A par do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, fala na Bíblia Nenhuma comunhão com os incrédulos, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? O que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas imundas e impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no amor e temor a Deus. Então, o Senhor está falando aqui, incrédulo é aquele que não crê no Senhor, em Deus, é um ateu. É aquele que se volta a ídolos, a deuses estranhos. Ele prefere se prostrar, ter a fé nele, naquele santuário que não louva ao Senhor, para ter benefícios materiais, porque acho que a facilidade é mais fácil do que pedir a Deus e na hora certa a Deus abençoar. Então, o Senhor fala nessa palavra que tem que ter separação do incrédulo com o santuário de Deus, porque nós somos o santuário de Deus. desde o momento que a gente aceitou Jesus, que a gente tem Jesus dentro do nosso coração, obedecemos a estatutos da lei do Senhor, que é a palavra. Então, o santuário de Deus está dentro de nós, nós somos o próprio santuário, o altar do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Então, é necessário a gente não fazer parte dessa roda escarnecedora que louva a outros deuses, que se dobra ao joelho, que tem uma fé diferente da nossa. Então, é necessário a gente se santificar mais, se purificar, buscar mais o Senhor, ler a palavra, para que o Senhor nos chame como filho ou filha, que há uma separação da quem serve a Deus e quem serve às trevas. Então, se somos santuários de luz, temos que andar na luz, não tocar em nada que é impuro, para que o nosso corpo já seja luz, seja santificado por Deus. Então, louva ao Senhor, só crê no Senhor, o teu Deus, porque por mais que possa demorar a promessa, você possa estar passando por alguma dificuldade, alguma aprovação, mas o Senhor fala, na palavra dEle, em Romanos 8,31, que tudo que possa estar acontecendo contigo, se for uma perseguição, se for uma luta, se for um vale, uma dificuldade, o Senhor fala que somos mais que vencedores, porque Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo o tempo todo. O deserto não é para sempre, até no Egito, ele todo dia, aquele povo aclamava, quando estava com necessidade, ele calçava as sandálias, fazia crescer, sustentou aquele povo durante todo o tempo que ficou lá, até com farturas. Então, se você aclamar ao Senhor, dobrar o joelho a Deus, Todo-Poderoso, Verdadeiro Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, pedir em nome dEle, tudo na hora certa vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Só creia que o Senhor é a tua força. E na Bíblia, Ana, 1 Samuel, capítulo 9, fala que Ana tinha vontade de ter um filho para alcançar a promessa que ela queria ser mãe. Então, mesmo a madre dela sendo fechada, ela crê que Deus poderia fazer uma promessa na vida dela e ela realizar o sonho dela em nome de Jesus. E Ana, sim, ela orou todos os dias, aclamava de chorar e ficou embriagada do Espírito Santo de Deus, até que Deus se agradou dela, das orações e deu a vitória. Nasceu Samuel, o qual ela fez um voto com Deus e ofereceu para Deus. E Samuel serviu ao Senhor. Muitas pessoas fazem votos e não cumprem. E aquele próprio voto que ela fez, às vezes separa ela de Deus. Então, começa a santificar, a se purificar e pedir ao Senhor força. E busca mesmo ao Senhor para ser santificada, para ser purificada, para ser uma verdadeira ou um verdadeiro servo de Deus. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Então, creia na promessa do Senhor. Não adore nenhum Deus de Baal, só adore o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por você na cruz para te salvar. Então, Ele quer que você venha se separar para Ele, servir a Ele, porque Ele tem uma promessa de salvação, promessa de dias vindouros, de boas novas, que é a Nova Jerusalém, onde não vai ter choro nem sofrimento, mas tudo o laço vai ser sobrenatural. Vai ser o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, o qual Ele escolheu você para estar nesse lugar. Então, não deixa o inimigo tirar você do caminho da salvação. Seja a luz, não pertença às trevas, se separa para Deus. Começa a ter uma vida de oração, de redenção a Deus. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, aí se encontra seu filho e sua filha, às vezes com uma dificuldade, uma fraqueza, mas só tem o poder, Senhor, de tocar neles do alto da cabeça, a ponta dos pés, revestir com o poder do Espírito Santo de Deus, e que nenhuma bruxaria, nem macumbaria, nem feitiçaria. Oh, aleluia! Tenha poder sobre ele e sobre ela. Derrama agora o teu fogo do altar, do trono da glória. Vai tirando, vai queimando, vai arrancando todo o mal, todos os espinhos, toda a lepra espiritual, todo o pecado. Aleluia! Passa, Jesus, com as tuas espadas de guerra. Fortalece ele. Levanta, Senhor, ele com uma coluna forte, ela com uma coluna forte. Repreende toda a fúria do inimigo, do adversário. Entra com a resposta. Entra com o seu mover do Espírito Santo de Deus. Todo o mal caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, receba a luz na alma, no espiritual. Se fortalece com o poder do Espírito Santo de Deus. Todo o mal tem que sair. Sai da mente, sai do coração, sai da saúde. Sai, espírito, enfermidade. Solta agora o corpo dele ou dela. Que haja cura na alma, cura na saúde. Em nome de Jesus, seja livre de todo o mal. Seja abençoado ou abençoada, em nome de Jesus. Que todo o mal já bate retirado agora, em nome de Jesus. Jesus te ama. Amém.